O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que o tribunal vem sofrendo, abre aspas, olha só, profundo prestígio, porque precisa resolver problemas que ficam pendentes da arena política. Segundo ele, os ministros acabam se envolvendo em muitos temas, pois existe uma polarização na sociedade. Abre aspas para Fux. Supremo Tribunal Federal hoje sofre com um profundo desprestígio exatamente porque os players da arena política não resolvem seus problemas e jogam para o Supremo resolver. A sociedade está dividida em relação àqueles valores morais e aquelas razões públicas. O Supremo decide e acaba desagradando, fecha aspas, disse o ministro em um evento de abertura das Jornadas Brasileiras de Direito Processual. O ministro ainda continuou, abre aspas, quando se fala em judicialização da política e das questões sociais, não existe a jurisdição, a função não se exerce sem que ela seja provocado. O Supremo não se mete em nada, o Supremo é provocado e tem de dar uma resposta, fecha aspas, completou. No sábado, durante a entrevista ao podcast Supremo, o presidente do STF também afirmou que alguns comportamentos antidemocráticos merecem reprimenda do Supremo Tribunal Federal, sugerindo que as manifestações do dia 7 poderiam se enquadrar neste comportamento. Muito, concordo muito com o que o senhor Sepúlveda disse, ou nem tudo que o ministro Luiz Fux disse é falso, né? Essa é aquela famosa arte de mentir falando apenas a verdade, porque de fato, na imensa maioria dos casos, o STF é mesmo provocado, os políticos brasileiros precisam perder esse ato de tudo que acontece, eles recolhem ao STF. De vez em quando você vê até algum político de direita fazendo isso, né? Até alguma coisa que aconteceu na Câmara que ele não gostou, alguma coisa que aconteceu no Senado que ele não gostou, qualquer ação, medida provisória, não sei o que, o político vai lá, corre logo, primeiro no STF, o poder moderador, os editores da sociedade vão lá e entram com uma representação com não sei o que, e isso precisa acabar, isso precisa acabar. Agora, o STF tem, assim como qualquer tribunal e a gente, qualquer um que já lidou com o tribunal, uma vara, com o juízo, sabe que quando o juiz não quer decidir um caso, ele simplesmente nega, diz que uma matéria não é dele, enfim, moots, né? Como a gente diz aqui em inglês. Você tem, é prejudicado, você tem inúmeros recursos para quando o juiz fala, olha, eu não quero me meter nesse caso porque eu não sou eu que devia estar decidindo isso. E o STF, a gente nunca vê isso, nunca vê o STF dizer isso não é problema meu, o que deveria ser o caso constante numa corte que deveria ser simplesmente uma corte de garantia constitucional e no final das contas é uma corte que decide tudo, como eles mesmo dizem, acho que a frase é do ministro Dias Toffoli, os editores da sociedade me corrijam aí se eu estiver errado, o ministro não que haja tanta diferença assim entre eles, mas não são todos os casos. O inquérito mais absurdo da história do Brasil, o inquérito do fim do mundo, que ganhou esse nome, o inquérito do fim do mundo, por conta disso, esse não foi provocação de ninguém. Então está mentindo aí, nesse ponto especificamente, mentindo de forma mais descarada o ministro Fux, que sempre é uma decepção para mim porque, pô, é um cara, sei lá, nono grau de jiu-jitsu, um cara que deveria ter a filosofia do jiu-jitsu ali dentro dele e no final ele só dá a bola fora. E no final das contas esse inquérito do fim do mundo exemplifica bem o fato de que o Supremo Tribunal Federal se mete, adora se meter. Adora se meter por quê? Porque esses caras, e isso explica a falta de credibilidade, essa crise, qual é o termo que ele usa, Ítalo, que ele usa aí no comentário? Ele diz que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo o quê? Um processo de quê? De desprestígio. Desprestígio, ótimo. Para usar o termo correto, eu gosto de ser sempre preciso com as minhas palavras, a razão para o desprestígio ou perda de credibilidade que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo é justamente porque os membros do Supremo Tribunal Federal passaram a se comportar como agentes políticos. O ministro Barroso, pelo amor de Deus, todos os discursos deles são discursos de agente político. Eles começam, esse negócio de fazer live, esse negócio de fazer lobby dentro do Congresso, o inquérito do fim do mundo, inquérito de atos. Ah, mas algumas reprimendas, algumas atitudes antidemocráticas precisam ser repreendidas. O que é isso? O que são essas atitudes antidemocráticas precisam ser repreendidas que até agora nenhuma foi apresentada? Era esse protesto que diziam que ia dar o fim do mundo, não sei o quê, e que a população brasileira se respeitou de forma exemplar. Deu uma aula até para a população americana. Não caíram na armadilha que a gente chamou aqui de armadilha do 6 de janeiro, da falsa invasão do Capitólio, que era tudo que a esquerda queria. Não deram a ele esse gostinho. As manifestações foram pacíficas, limpas, organizadas. Esses são os atos antidemocráticos que precisam ser repreendidos. Então, ministro Fux, o que está acontecendo, a razão do seu desprestígio, a razão pela qual o senhor não consegue sair para jantar na rua sem ser achincalhado pelo povo, pela população comum, não é porque o senhor é provocado e aí, ai meu Deus, eu tenho que, tenho que, eu sou provocado e acabo tendo que agir. Não. É porque os senhores, os senhores e seus colegas, metem o bedelho em todos os assuntos do Brasil para fazer militância política. Os senhores deixaram de ser juízes e passaram a ser agentes políticos militando em nome da ideologia que levou os senhores à corte. Então, bacana. Fico feliz que o senhor tenha percebido, ministro, o seu desprestígio. Realmente. Aliás, se o senhor for mais à rua, sair um pouco da bolha e conviver mais com as pessoas comuns, pode ser até que o senhor tenha que usar o seu jiu-jitsu, porque a insatisfação da população com o senhor é muito grande. E, é claro, nós condenamos todos os atos de violência, qualquer ato de violência tem que ser condenado contra autoridades. Autoridades, mesmo que estejam erradas, devem ser, os seus erros devem ser tratados nas esferas corretas. Mas o povo está muito nervoso, seu ministro. Não é só desprestígio, não. Desprestígio foi uma palavra que o senhor usou. Se eu for usar a minha palavra, eu vou chamar de revolta. A população está revoltada com o Supremo Tribunal Federal. E digo, não confie em mim, não. Olhe para as imagens e veja o que era que as pessoas, o que era que as pessoas, o que as pessoas estavam pedindo nas manifestações do 7 de setembro. O Supremo Tribunal, o tribunal que o senhor faz parte, era, sem dúvida nenhuma, o principal alvo das manifestações do 7 de setembro. Desprestígio é muito pouco.